Oi, tudo bem com você? Começando mais esse vídeo hoje aqui no canal e hoje nós vamos compartilhar com vocês a confecção das nossas fantasias. E dessa vez, gente, a gente vai fazer uma fantasia aqui pra mim, pra Alice, tal mãe, tal filha, tá? Fantasia de supergirl. Muito legal, gente, eu vou confeccionar assim com roupas que eu tenho mesmo e pra Alice vou ver o que eu tenho aqui na telê de tecido, enfim, e vou fazer essa fantasia de acordo com o material que eu tenho por aqui. Então você fica de olho pra você usar a sua imaginação e fazer essa fantasia também super legal e super divertida. Essa fantasia que eu estou fazendo é para a minha festa de 37 anos que nós vamos comemorar juntamente com o meu esposo que nós fazemos juntos, né? Vocês estão acompanhando aí. E é uma festa de super-herói. Nós resolvemos todos nós e os convidados se vestirem também de super-heróis, tal? Vai ser super legal. Então você que é novo aí no canal, já se inscreva, seja muito bem-vindo porque por aqui eu compartilho sempre decoração de festa, atividades infantis, muita coisa legal aqui no canal. Já vai deixando o like nesse vídeo e vamos lá ver comigo! Bom, gente, estamos aqui, né? Separando tudo certinho o que eu vou utilizar. E eu vi aqui na telê que eu tenho feltro vermelho. Eu achei que eu tinha cetim, gente, mas eu não tenho. Então eu tenho feltro, tenho feltro azul, feltro amarelo, né? Que são as cores mesmo, ó. A Liz está aqui, ó. Tá oi? Oi! E ela tem a Supergirl aqui, ó. Tá vendo? Então ela é todas essas cores, né? Azul, amarelo e vermelho. Ai, tem a capa, né? Uhum. Nossa, gente, tem a capa. Será que a gente vai conseguir fazer uma capa? Não sei, não. Aí, gente, a minha fantasia vai ser diferente da dela, porque a minha eu vou utilizar uma blusa que eu tenho e a dela eu vou meio que confeccionar uma fantasia em cima de uma roupa dela, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês. A minha eu vou colar papel adesivo na minha roupa, tá? E a dela eu vou usar com cola quente, vou fazer toda a roupa dela com cola quente, né? Porque vai ficar super bacana também, tá bom? Daí eu vou colar na saia, né? A mamãe vai colar na saia com cola quente, é super bom. Ah, ela quer colar depois o adesivo ali. E o resultado daqui a pouco vocês vão ver também que eu vou gravar no dia da festa, né? Você, eu e ela pronta pra você visualizar a decoração não, né, gente? A fantasia. Primeiro passo aqui, gente, ó. Isso aqui eu tinha já um desenho aqui em casa, de uma bolsinha que o José tem ali, então eu copiei, tá? Mas você pode copiar pela internet, você pode imprimir, enfim. Aí a Alice resolveu pintar, né? Então a Alice pintou tudo certinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou recortar essa parte vermelha, porque esse é o principal, né? O vermelho eu vou colocar, por exemplo, aqui no adesivo, vou recortar e depois a gente cola no adesivo amarelo e recorta ao redor. Da mesma forma eu vou fazer com o feltro, né? E vou colar depois em cima do amarelo. Fica mais prático, entendeu? Faz só o vermelho, né? Todo recorte do vermelho, cola em cima do amarelo e recorta de novo aqui, tá? Já vou mostrar pra vocês. Bom, gente, pra mim criar aqui a parte de cima do vestido da Alice, eu vou utilizar esse vestidinho dela aqui como um molde, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar aqui em cima, vou fazer o recorte agora, né? Vou fazer aqui do certinho. A parte de trás, como isso daqui não é um tecido que estica, nada disso, então eu vou fazer, acho que com um botão atrás ou alguma coisa pra amarrar, tá? Pra ela colocar pela frente. E aí logo em seguida aqui também é legal que tem essa basezinha da sainha, que daí eu vou fazer também aqui, ó, na cintura, né? Tudo na parte de trás aqui, usando também o feltro vermelho daí. Olha, gente, eu acabei de cortar aqui, ó, fiz uma leve parte aqui na cintura também, ó, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colar tudo aqui agora e depois eu vou virar do lado, vou fazer esse aqui como lado do avesso, ó, porque deu colo aqui e virando, né? Fica do lado certo. E aqui, ó, daí não precisa fazer borda nada, né? Porque o feltro ele não desfia, tá vendo? Então isso aqui que é bom. Se quiser, também pode fazer costurando, né, gente? Mas eu tô sem a minha máquina de costura aqui e eu prefiro fazer na cola quente também, que é mais rápido. Gente, vou mostrar pra vocês, ó, já virei, tá? Certinho pra ela aqui. E aí na parte de trás não vai dar pra não colocar botão, porque no fim ficou meio pequeno, não sei o que que deu. E aí eu vou ter que fazer amarradinho com fita na parte de trás, ó, na parte de trás. Só pra você ver aqui, ó, tem uma abertura, tá vendo? Porque não dá pra colocar essa roupa por cima, né? Agora a gente vai fazer a sainha e vamos colocar o molde aqui, ó. Eu já recortei o molde, ó, tá vendo? E vou cortar esse molde aqui no tecido vermelho, tá? Depois eu vou colocar aqui, ó. Assim. E no amarelo, né? E colar com cola quente. Gente, acaba que eu não tô mostrando muito passo a passo pra vocês, mas agora, ó, eu cortei um pedaço aqui de tecido vermelho. Até ficou meio errado aqui na parte de baixo, mas é o que a gente tinha, né? Que é o feltro. E aqui eu tô meio que franzindo um pouquinho, tá? Pra ele também ter a mesma abertura lá na parte de trás, tá? Pra ela vestir no dia todo ele aberto na parte de trás. Bom, eu acabei de colar a cinturinha, que eu já vou mostrar pra vocês, e acabei de fazer a capa também. A capa é super simples. Eu peguei também nesse tecido aqui, é, voal, né? Porque é o tecido que eu tinha aqui. E aí, aqui, ó, já tinha uma costurinha nesse tecido, tá? Então, eu passei a fita aqui por dentro, e no final eu fiz um laço. Eu fiz um nó. E aqui, ó, na roupa, na parte de trás, eu tô fazendo um buraquinho, pra depois que ela vestir a roupa, eu prender assim, ó, tá? Então, ela vai vestir a roupa, tem que ter os amarradinhos aqui atrás, né? Eu vou amarrar com fita pra fechar. Lembrando que ela vai tá com uma blusinha por baixo, e uma calça também, tá? Uma meia calça, enfim. E aí, aqui, ó, é só amarrar pra ficar bem certinho, não precisa ficar nada pendurado no pescoço. Então, vai ficar pendurado na roupa a capa dela. Então, vai ficar pendurado na roupa da 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 roupa. E aí, aqui, ó, é só amarrar pra ficar bem certinho. Gente, vocês viram aí que resultado legal ficou, né? Super show mesmo. Eu espero que você tenha gostado. E agora, gente, é só você acompanhar aí na festa, né? Você ver certinho aí nós na festa, a decoração da festa, tudo isso, tá bom? Vou tentar colocar tudo numa playlist pra você acompanhar todos os vídeos de lembrancinha, tudo que a gente tá preparando por aqui, se tá fazendo por aqui. Espero muito que você goste, tá bom? Então, é isso, deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo também, que tipo de festa você gostaria de ver por aqui, que eu posso fazer festa, faça você mesma sua festa, gastando pouquíssimo, ou inspiração de festa, né, que eu possa decorar aqui no meu ateliê. Acompanhe também o meu trabalho que eu compartilho com vocês aqui, tá bom? Então, é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!